Extrato Continuação do audio tutorial Uma habilidade passiva que concede a unidade e uma habilidade com um dos três tipos elementares resultando em um bônus de dano permanente e maior resistência e permitindo ao usuário aprender as habilidades mais poderosas desse tipo Foco aprimorado, duas expertise Foco principal, duas especializações, ataque à distância Uma especializa, pico de gelo, classificação 1 Uma especialização, parafuso de incêndio, relâmpago, parafuso de incêndio, classificação 3 Uma expertise Já passou para o 3 Como é que eu vou, pessoal? Pico de gelo, bolt de incêndio, rampa, relâmpago Classificação 1, sinalização elementar Do foco aprimorado, duas expertise Sinalização elementar, duas expertise Relâmpago, classificas, bolt de incêndio, rampa 5 Uma expertise Ramp 4, uma expertise Ramp 3, ramp 2 Ou seja, eu com o seta para a direita ver a evolução deles e para comprar um ponto é dar barra de espaço em cima Para vir as características do ataque é como no ataque Barra de espaço faz uma descrição dele E depois com um Quanto é que ele vai dar dano de masa Tira de estamina O 3, que me custa de mana, que é 20 O 4 é a probabilidade que ele tem de fazer com que o alvo caia no chão Que é 20% de chance Afeta um alvo E só atinge uma vez Eu vou comprar isto aqui Ou seja, e entra em cima Está por assim que é comprar ou não, vou dizer que sim E já começou para o nível 2 Vamos então se conseguirem E vamos então Para o portão Portão leste Antes disso vou fazer Ctrl-I Vou fazer Shift-Tab Quando anda para trás Quando estava ando para a frente Com Shift-Tab ando para trás E aqui E está Nos vários pontos aparece aqui um chamado Frasco da cura perpétua Eu vou curar quem? O que é que ela faz a cura perpétua? Restaura 50 a saúde da unidade Eu tomo Ele restaura Ele desaparece do inventário Mas depois Sempre que eu acabo uma batalha Ele como por magia Volta a aparecer lá É por isso que se chama Secura perpétua Ou seja Sempre que acabam uma batalha Temos sempre um pote Com uns 50 pontos de vida Para gastar É por isso que eu quis buscar Isto antes de ir para a batalha Usar em quem? Em status estéreo Eu já tenho a vida no máximo O que é que me chegou a vida? Ah é verdade Sempre que nós subimos de vida Nós ficamos com a vida E com todos os nossos status ao máximo É por isso que agora não estou a precisar De tomar Mas pronto Já sabem o que é que acontece com isto Vamos então para Isto 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 Que é a tal sacerdotisa. Vamos tentar chegar até ela. Vou dar a taba, entra aqui. Saí do portão. Disse para dar enter para continuar para lá, para o cemitério. Vou dar enter. E ao entrar, abriu-me logo outra missão. Vamos fazer com um controle que é de 4 para ver qual foi que abriu. Não há descanso para os ímpios. Pronto, vamos a isso então. Estou a avançar. No. Estação. No. Estação. Está aqui em cima. Eu vim tudo para norte, para tirar a parede agora. Estou tudo para o oeste. O meu objetivo, mais uma vez digo pessoal. No. Está aqui a tuba de Alfred Madranus. Conseguimos chegar a ela. Vou levar a chave. Vou levá-la. Pronto, já tenho uma das chaves. Estas chaves vão ser precisas para outras coisas mais alto ao futuro. Vou andar em frente. Mais ali. Uma sepultura aberta. O que é que tem aqui dentro desta sepultura aberta? É mais fraco que a minha arma. Não vou pegar. A minha marca é mais leve. E tem o mesmo dano. Não vou querer nada disto. Vamos dar dois para este. Vim para este. Tenho uma porta ali à esquerda. Agora tenho um caminho para a esquerda. Vou andar agora para norte. E tenho uma porta à direita. E aqui fica a nossa. Ai caramba. E entramos em combate. Pessoal, fora da cidade já entramos em combate. Vamos então fazer o strike do guerreiro. Está aqui um ladrão de túmulos. Vamos lhe dar com as padadas. Vou levar o volto de incêndio. E isso. Que tira 160 de danos. Vamos lá. O ladrão de túmulos. Vamos à cabo dele. 81 danos. 20 danos. 26 danos. Neste momento estamos 3 a lutar contra ele. Esqueci-me que estava com o outro. Mas é, nós estamos a ter neste momento uma ajuda preciosa daquele mercenário que nos quis mostrar os serviços. Vai-nos acompanhar mais ou menos até o nível 4. Eu ganhei. Matamos. Agora, nenhum de nós perdeu vida. Vamos continuar para esta porta. Entramos aqui. Uma mulher alta e fédia com cabelos dorados, olhos azuis fálicos e um manto branco que está fluindo o estado de pé no cemitério. Quando ela vê você, seus olhos se alarmam com o alarme. E conseguimos chegar a ela. Turn back, traveler. Dark powers are at work here. Quem é você? Volte, viajante. Os poderes escuros estão no trabalho aqui. Quem é você? E me pergunta quem é você? Eu sou Alexia. Uma priestess and bearer of the holy light. Alexia, eu sou Alexia, mas estou protegida e portadora da luz sagrada. Eu vim aqui para dissipar as forças do mal, mas eles trovaram demais para mim. Alexia, o padre nasceu e enviou-me para encontrá-lo. Estou feliz que você esteja bem. Isso é que eu vou responder. It wasn't my intent to cause concern, but I can't leave. Not until this darkness is stopped. Estamos tentando realizar o mesmo. Talvez possamos trabalhar juntos. Isso é que eu vou dizer. Vamos tentar tentar fazer a mesma coisa, podemos trabalhar juntos. I think it would be wise. I have knowledge that will help us. And you clearly possess the prowess in battle that I lack. Faz a ver? Muito bem. Eu vou te perguntar, qual seria o conhecimento? I've been tracking the source of the power that causes the death. Eu tenho rastreado a fonte do poder que faz com que os mortos usam novamente. Eu acho que está sentado no mausoléu da casa, o Ocano. Mas há um problema. Eu tenho rastreado a fonte do poder que faz... The way is blocked by a magical barrier. The only way to dispel it is to find and neutralize the rune stones that power it. O caminho é bloqueado por uma poderosa barreira mágica. A única maneira de dissipar é encontrar e neutralizar as pedras das fundas que o impulsionam. I've heard of spells like that. Father and Cedric used to discuss them. A gente está, não sei, a dia dos a falar sobre isso. Vamos dizer que elas duas têm experiência valiosa. Vamos lá, entra. They can't be far, but I don't believe we'll find them out in the Elder. Perhaps they are guarded within some of the other mausoleos. Once we find them, we will need to leave them. Only I know the incantations to neutralize them. Então tenho sorte de encontrá-los. Vamos indo. In my experience, there is no such thing as luck. The Divine smile at us today. That I have no doubt. Não acho que não é sorte de ver ela. Na minha experiência, não existe sorte. O Divino sorriu para nós hoje disso, não tenho dúvidas. É exatamente que ele é crente, portanto. Na minha experiência, a irmã Alexia juntou-se à sua festa. Ela é uma poderosa curandeira com treinamento e magia sagrada. Quando ela estiver em sua festa, todos os feitiços e posições preparadores serão 50 mais efetivos. Pressione e controla-se para falar com ela enquanto ela está na sua festa. Espetacular. Duas situações. Ela já faz parte da nossa equipa. Nós só podemos andar com três personagens de cada vez. Se bem que os estranhos, que é o caso do... Aqueles que nós não ativamos, que é o caso do mercenário, que nós não controlamos, pode-se juntar e a nossa festa tornar-se em quatro. Mas nós só podemos controlar três. E mesmo que agora fosse buscar o Simeão às minas, que é outro personagem que nós vamos encontrar, ou o Matheus, que é um Ranger, digamos, que vamos encontrar no bosque, que também nos vai ajudar, nós não podemos andar com ele ao mesmo tempo. Ele aí ficaria connosco, ficaria na cama lá do que nós tivemos a encontrar lá na taberna e depois aí é que nós fazíamos, refazíamos a nossa equipe. Portanto, neste momento já estou na lotação máxima que posso controlar. E este tem uma grande vantagem. Sempre que eu usar uma posição com ela, 50% cura mais. Então posso dizer que a posição da cura perpétua, cura 50%, se tiver com esta... Com esta... É como se chama? Com esta sacerdotisa comigo, ela passa a curar 75%. Ainda para cima, ela tem a capacidade de cura, por si só. Pronto. Já está. Já foi atualizada uma das missões. Missões atuais. Não há descanso para os ímpios. Troubis Lerfim. Chamada de herói. O bom pastor. Testiceu metal. Linhas de suprimento. Não há descanso para os ímpios. Troubis Lerfim. Chamada de herói. Troubis Lerfim. Não há descanso para os ímpios. Não há descanso para os ímpios. Foi atualizada. Uma sacerdotisa chamada Lestia juntou-se ao meu grupo. Ela castreou a magia negra em sua fonte do bausoléu da família Wakano, que é protegido por uma barreira mágica. Preciso de suas habilidades para neutralizar as três pedras de funda que alimentam a barreira. Pronto. E agora vou voltar à cidade rapidamente com o control F. Viagem rápida. Faráven. Faráven. Vou para o portão Sul. E, de repente, já estou aqui. Agora vou até com o control B. Ao templo. Eu já saí de cor, mas estou a fazer isto. Porquê? Porque vocês se habituarem, para vocês se orientarem. Estou a andar para o norte. Porque de qualquer coisa vejo para onde estou a caminhar. E vou para o templo. Mostrar que já achei. A nossa filha. A nossa filha. Irmã Alexia. Está aqui o Padre Ignácio. Vou dar a entrada em cima dele. Srta. Alexia. Praia o Divino. Você está bem. Nós fomos tão preocupados. Desculpe-me, Padre. Não foi minha intenção de causar-te estresse. Eu só fiz o que eu pensei que era certo. Irmã Alexia. Perdoe-me, Pai. Nunca foi minha intenção causar-lhe sofrimento. Eu apenas fiz o que achava certo. Não importa. Estás seguro agora e de volta onde pertences. Não importa. Tu estás sem segurança e estás... E voltaste para onde pertences. Bem, não importa. Você está seguro agora e de volta onde você pertence. Sim, estou a salvo graças à graça do Divino e ao valor dos meus companheiros. Mas não vou voltar ao tempo. O que? Eu não entendo. Se eu tivesse aprendido uma coisa no meu tempo longe da escuridão se espalha, eu não posso retornar, não até eu ter ajudado a descobrir o mal que está sobre nós da maneira que eu puder. É para você descobrir o seu caminho, meu filho. Desejo que fosse um caminho mais seguro. Mas quem sou eu para entender os planos do Divino? Minha filha. Foi o contrário, mas... Você tem minha bênção, viajante. Eu sei que nós temos você para agradecer pela senhora Alexia's continuada segurança. Vá com a graça do Divino em você. Você tem minha bênção, viajante. Eu sei que nós temos que agradecer a segurança contínua da Irmã Alexia. Vá com a graça do Divino sobre você. Você recebeu uma bênção do Padre Inácio. Seu mana é aumentado permanentemente em 50 pontos. Ok. Oh. Só por ter ajudado, só tive uma recompensa. 50 pontos me dá extra no mana. May the peace of the divine go over. Tem minha recompensa, desta vez. 50 mana a mais e mais. Uma missão cumprida. Vamos então... Ver aqui os equipamentos para as outras meninas. Olha, eu estou no Nelson, no Estatostério, com Tabs. Mudei para a Glenn Adriadnos. Com Tabs, muda para a, digamos, Irmã Alexia, assim que nós vamos equipando os outros. Olha aqui os equipamentos do Ben Adriadnos. Tem continuação. Procure a próxima parte.